Todo ano, uma cor ganha destaque, seja ali na astrologia, dependendo de cada signo, tem aquela cor da sorte, sabe né? Na moda também, a cor que é tendência, enfim, seja em qualquer área. A cor é muito importante porque ela tem assim o seu significado, tem uma mensagem. Inclusive, enquanto eu tô falando, quer ver? Mostra qual é a cor do ano pra gente ver, que é a Living Coral. Muito bem. Todo ano, a Pantone Color Institute indica a cor que vai ser referência pras marcas, designers, estilistas acompanham essa cor. Então, em 2019, essa aí lindona, ó, como em outros anos também foi indicada a cor do ano, essa é a Living Coral pra esse ano. O tema é assim, ó, uma animação, uma cor cheia de vida, é muito bem, viu? Mas aí eu penso o seguinte, você também deve pensar, lindo, a cor do ano foi definida, e agora? Como combinar ela nos nossos looks do dia a dia? É o que a gente vai descobrir agora com a consultora de moda, Alana Silva. Alana, bem-vinda, tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Primeiro, Alana, amo essa cor. Acho ela, ela tá na minha lista ali de tops, porque eu amo essa cor. Mas não é assim, né? A gente não pode, ah, agora eu vou me vestir dessa cor e eu tô abafando. A gente tem que prestar atenção em outros detalhes, pra gente não errar e acabar ficando apagada. Como é que a gente vai saber se essa cor combina com cada pessoa? Então, a cor do ano, né, o coral vivo, que é a tradução dessa cor, ela é predominante quente, é uma cor quente. Então ela favorece tons de pele mais quente. Você, por exemplo, tem um tom de pele um pouco mais frio, você pode usar essa cor mais afastada do teu rosto. Em acessórios, em esmalte, em sapato, basicamente, essa é a jogadinha que a gente faz. E também dá pra usar ela num tom mais rosado, porque a gente consegue fazer uma variação dessa cor. Você não precisa usar o coral propriamente dito, né, ele puro. Mas, no caso da pele fria, pra pele quente, super pode arrasar e se jogar nessa cor. Aí é importante que as pessoas saibam qual é o seu tipo de cor, né? Exatamente. Por exemplo, eu sei que o meu tom é amarelado, como a Alana falou, é um tom mais frio. Se eu colocar ela aqui na parte de cima, eu vou ficar apagada, né? Exatamente. Vamos ver outras imagens aqui que a gente tem pra gente entender como é que a gente pode combinar, então, no dia a dia. Pode começar essa sequência de fotos aí pra gente, que daí a Alana vai explicar. Deixa ela pausadinha aqui pra mim. Muito bem, essa é a cor que a gente tá falando, o tal do coral vivo. Isso. Aí me fala um pouquinho aí dessas combinações. Combinações. A pessoa tá com peça inteira, né? Isso. Aqui a gente tá vendo o look monocromático. O look monocromático, ele é muito legal porque ele alonga a silhueta, ele não provoca nenhum corte, como na primeira imagem e na terceira imagem. No look do meio, ela tá coordenando com o vermelho, que ficou muito legal, porque o coral, ele é bonito também, tu coordenar com as cores que ficam próximas dele no círculo cromático. Ah, então pode usar algo que tá perto dele também. Pode. Muito bem, a próxima imagem pra gente. Vamos ver qual, olha lá. Agora, aqui ó, essa do meio é a que você falou, né? Isso. Se você, de repente, vai usar numa blusinha em cima, perto do rosto, vai abusar ali no... Aqui a gente vê nos acessórios, na bolsa, no sapato, no esmalte, na maquiagem propriamente dita, no batom, na sombra. A maquiagem, esse batom e essa sombra também, pra quem tem a pele fria, também vai poder usar ou é melhor não no rosto? Depende, depende. É melhor não no rosto, né? Mas isso, assim, vai também de acordo com... Eu, por exemplo, eu tenho a pele fria, apesar de que ela parece ser quente, mas eu utilizei no batom e ela ficou super bem. Então, depende. Vou pedir pro Luiz mostrar aqui. Luiz, mostra a mão da Lana, deixa assim, paradinha. Olha lá, a Lana disse que tem a pele fria, mas pôde colocar ali no esmalte e aí ficou máximo. Lindo! Esse é o esmalte que a gente pode usar, então, pra estar na moda com essa cor aí do ano. Próxima imagem pra gente. Já vimos os acessórios, maquiagem, esmalte, que dá pra gente usar e abusar e ser feliz. O cora com preto. Preto. Fica, o preto vai bem com tudo, né? Como a gente diz, ele é uma cor neutra, uma cor clássica e básica. Então, aqui a gente vê também nesse acessório, olha só como fica bonito no cachecol, né? Na camisa. Pra quem tem a pele fria, esse cachecol poderia inverter o casaco coral e o cachecol preto? É, poderia também, mas eu preferia, então, que ela usasse uma calça, por exemplo, coral, porque daí fica na parte de baixo, não fica tanto em contato com o rosto. Mas ela conseguiria, com certeza, disfarçar se ela usasse o cachecol preto e o casaco coral. Tá certo. Última foto aqui pra gente correr, nosso tempo acabando. Muito bem. E ali, um mais neutro. Com os neutros, isso. Com os neutros, ele acaba criando um foco, um ponto de luz pro coral. Então, ele chama mais atenção, né? Então, aí acaba destacando mesmo o coral. Tem mais uma, rapidinho? Acabou. Com os azuis. Olha que demais que fica com os azuis. Aqui, ele misturado com o jeans, né? Clássico. Com o azul marinho e também com o azul Klein, que é um azul super legal e super... Eu gostaria que ficou uma combinação mais ousada, né? Foi linda essa última. Adorei. Alana, obrigada por ter aqui com a gente e dar essas ótimas dicas. Agora, a gente pode usar e abusar do nosso Living Coral. Valeu, Alana. Obrigada. Obrigada. E aguardamos mais dicas tuas aqui, tá bom? Com certeza. Valeu. Um beijo, querida. Beijo.